E isso que vocês estão vendo é uma lua cheia rosa. Richard, a lua vai ficar rosa no dia 14 de junho? De fato, no dia 14 de junho agora a gente vai ter uma super lua, né? Que é quando a lua cheia, ela fica maior e mais brilhante. Além disso, essa lua tá sendo chamada de lua de morango, ou strawberry moon, né? Em inglês, traduzindo aí, vira lua de morango. De fato, a lua vai ficar rosa, Richard. A gente pode esperar por uma lua rosa. O que vai acontecer agora no dia 14 de junho? E é verdade que as marés vão ficar mais intensas? Que a gente vai ter ondas aí muito grandes e tudo mais? Eu vou explicar tudinho pra vocês sobre essa super lua agora que a gente tem no dia 14 de junho. Antes de mais nada, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Vamos lá então, Richard. O que vai acontecer agora no dia 14 de junho, né? De fato, 14 de junho a gente tem mesmo uma super lua, que é quando a lua fica maior e mais brilhante. A lua cheia, no caso, né? Mas por que acontece uma super lua em primeiro lugar, né? A lua, conforme ela vai orbitando o nosso planeta, conforme ela vai dando voltas em torno da Terra, ela nunca está na mesma distância sempre. Tem momentos que ela está mais distante e tem momentos que ela está mais próxima do nosso planeta. Quando ela está mais próxima a gente chama de perigeu, tá? E quando ela está mais distante a gente chama de apogeu, né? Então, quando a lua está no apogeu, se a gente comparar, né? Uma lua cheia no apogeu, ou seja, mais distante da Terra, e uma lua cheia no perigeu, que é quando ela está mais próxima da Terra, a gente, de fato, tem uma lua até 14% maior e até 30% mais brilhante. E é justamente isso que vai, sim, de fato, acontecer agora no dia 14 de junho. Além disso, a gente vai ter, sim, essa super lua, né, de morango, né? Ela nem precisaria ser uma super lua para ser uma lua de morango. Só por ser agora, essa lua agora que vai acontecer em junho, ela já é considerada uma lua de morango. Mas isso significa que ela vai ficar rosa, né? Já vou explicar isso para vocês também. Em primeiro lugar, a super lua, ela acontece, ó, comparando aqui, se a gente pegar uma lua cheia, uma mini lua, né, no caso, quando ela está no apogeu, ou seja, com menos de 24 horas do seu ponto de maior distanciamento da Terra, a gente tem uma lua 14% menor e 30% menos brilhante do que uma lua no seu perigeu, né, que é o que vai acontecer agora no dia 14. Ou seja, ela vai estar assim, ó, maior, né, do que uma mini lua, no caso. Uma lua cheia quando a lua está mais distante da Terra, tá? Então, não é sempre que acontece isso. A gente tem, em média aí por ano, de duas a cinco super luas, que é quando coincide aí, né, da lua cheia acontecer com menos de 24 horas de diferença do seu ponto de maior aproximação com a Terra. E isso vai acontecer, né? No dia 14 de junho, às 8 horas e 5 minutos, a lua vai estar no seu ápice de cheia, tá? Tudo bem que aqui no Brasil vai estar de dia, mas é só o momento em que a lua vai estar no ápice ali da sua fase cheia. E no mesmo dia 14 de junho, às 20 horas e 32 minutos, a lua vai estar no seu ponto de maior aproximação com a Terra. Por isso que a gente vai ter esse efeito lindão aqui, né? Richard, é verdade que a gente vai ter marés mais altas também? Bom, a lua, ela desempenha um papel fundamental aí, né, nas marés, né, no efeito de maré que a gente tem aqui nos oceanos. De fato, uma super lua, ela tem sim a capacidade, né, ela faz com que as marés se tornem mais intensas. Ou seja, a gente vai ter uma maré alta mais alta e uma maré baixa também mais baixa do que o comum. Se a gente pegar essa animação aqui como exemplo, ó, ó, aqui a gente tem o efeito de maré nos oceanos do Sol, tá? Vamos distanciar aqui, aqui tá o Sol, né? Então, o tempo inteiro, o Sol, ele também desempenha um efeito de maré aqui nos nossos oceanos. Mas repara que não é tão forte assim, ó. Então, o lado diurno, né, ele tende a ter uma maré alta e o lado noturno também, a meia-noite, no caso, né, também tende a ter uma maré mais alta, né? E no entardecer e no amanhecer, uma maré mais atenuada. Isso pelo Sol. Mas se a gente pegar a lua, ela também desempenha um papel fundamental, só que com muito mais intensidade, né? A lua, ela tem um papel maior nas marés do que o nosso Sol. Isso porque ela tá muito mais próxima da Terra. Então, o efeito gravitacional, esse puxão gravitacional que a lua exerce aqui é muito mais intenso. Então, automaticamente, quando a lua, ela tá no perigeu, que é quando acontece a super lua, né, no perigeu e na lua cheia, tudo ao mesmo tempo, né? Então, de fato, a gente tem uma maré mais intensa. Na lua nova aqui, ó, quando a lua, ela tá entre a Terra e o Sol, a gente também tem uma maré mais intensa. Na lua cheia, a gente também tem a maré mais intensa aqui, né? A mais alta e a mais baixa, né? A gente vai ter um efeito de maré mais alta e mais baixa. Só que por estar no perigeu, né? Por ser uma super lua, automaticamente, esse efeito de maré é também intensificado. Ou seja, a gente vai sim ter marés mais altas e marés mais baixas. Não exatamente no dia, tá? Mas um ou dois dias antes e até um ou dois dias depois, isso já começa a ser percebido com bastante intensidade. Então, quem mora aí no litoral, se prepara aí, dá uma olhadinha na praia, porque, de fato, você vai perceber uma maré alta mais alta e uma maré baixa mais baixa. Não é nada fora do comum, nada que vai causar um tsunami, uma onda gigante, você não vai ser engolido, mas, de fato, vai ter aí uma maré bem intensificada aí. Outra coisa também, né? Ao contrário do que muita gente pensa, quando acontece um eclipse, O eclipse em si não desempenha um papel de causar uma maré mais intensa, né? Marés altas mais altas e marés baixas mais baixas. O eclipse em si, não. A lua nova e a lua cheia em si, sim, causam uma maré mais intensificada. E a lua no perigeu, automaticamente, também. Tá, Richard. E essa coisa aí de lua de morango, né? De fato, a gente vai ter essa lua rosa, né? Então, a lua vai estar assim, rosa, ou vai ser uma lua cheia normal, né? Se a gente for pegar, né? Por que tem esse termo lua de morango? Ou strawberry moon, né? Em inglês. Tem um livro chamado Main Farmers Almanac, né? Que é um livro que foi lançado em 1930, na década de 1930, que ele fala ali termos, né? Ele conta, ensina pra gente termos que eram utilizados e que ainda são utilizados, no caso, né? Por povos nativos dos Estados Unidos, nativos americanos, né? Ou seja, os povos indígenas que sempre tiveram nome, sempre deram nomes, né? Às luas cheias. Então, dependendo da época do ano, a gente tem o nome ali de uma lua. Tem a lua do caçador, tem a lua de morango, né? E tem vários termos aí que a gente utiliza. De acordo com o povo Algonquim, né? Esse povo, ele viveu aqui nessa região que pega Canadá hoje em dia, né? Estados Unidos e, principalmente, leste aqui, nordeste, né? Na verdade, dos Estados Unidos, que é mais ou menos ali onde está Nova Iorque hoje em dia, né? Ali existia esse povo Algonquim, né? Ainda existe, né? Mas não da mesma forma como era antigamente. E esses povos, né? Eles chamavam a lua cheia de junho, né? Sempre toda a lua cheia que acontecia em junho, de Strawberry Moon ou lua de morango, né? Mas por que lua de morango? Porque coincide com a época de colheita de morangos, né? Já está chegando o verão para eles lá, né? Já está na época de calor lá no hemisfério norte. Então, é a época que tem a colheita de morangos por lá. Então, sempre existiu essa colheita de morangos. Mesmo os povos nativos, eles já faziam, né? Essa colheita. Então, acabou ficando conhecida como Strawberry Moon, né? Que, traduzindo, seria lua de morango. Claro que aqui no hemisfério sul, a história é completamente diferente. Mas a gente acaba, né? Também, de vez em quando, usando esses termos, né? E também essa lua de junho, né? Essa lua cheia de junho, também é conhecida, principalmente na Europa, como lua de mel, né? Richard, por que isso? Porque lá na Europa, a época de junho, é a época que sempre são feitas colheitas de mel, né? Então, automaticamente, a gente chama também, né? Lá na Europa, principalmente, lua de mel em junho. Não é à toa que os casamentos, né? O mês, né? Dos casamentos, das noivas, é considerado até hoje o mês de junho. E é o mês também da lua de mel, né? Porque a gente tem calor, né? Lá na hemisfério norte. Então, é a época que tem mais calor, que é mais aconchegante você ficar do lado de fora, né? Sem congelar. E ainda por cima, além de ter a colheita de mel, de tornar tudo aquilo mais doce, né? Aquela festa toda, você ainda tem muito mais variedade de alimentos ali para a sua festa. Então, não é à toa que a lua de junho também é conhecida como lua de mel. Então, são vários termos para designar apenas a lua cheia que a gente tem no mês de junho, mas vai ser uma lua cheia comum no quesito da coloração e tudo mais. Não vai ter nada de mais com ela. Só que, de fato, vai sim ser uma super lua e vai ser lindo. Como eu disse, né? Uma lua que, se a gente comparar com a menor lua cheia possível, a gente tem uma lua 14% maior e até 30% mais brilhante. Não percam. Olhem para o céu nessa noite de 14 de junho. Vai cair aí na próxima terça-feira, tá bom? Então, a gente já vai começar a notar a lua com brilho maior, né? Chamando muito mais atenção. Já na segunda-feira, com certeza, né? E na quarta-feira também ainda vai continuar uma lua bem lindona aí no céu. Só que, claro, o ápice é mesmo na terça-feira, 14 de junho. Então, não percam. Richard, vai ter live aqui no canal? Provavelmente sim. Teremos live, tá? A gente vai tentar fazer uma live aí observando a lua com telescópio. Então, para você não perder essa live incrível, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, né? Ativa o sininho também. E, se gostou do vídeo, não esquece também, né? Deixa o like aqui, compartilha com os amigos, com todo mundo. E convida a galera geral para observar essa super lua de morango, ou lua de mel, né? Super lua de mel de 14 de junho de 2022, tá certo? Bom, pessoal. Então, basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. De olho na super lua de morango e de mel. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?